carta aos hebreus e eu queria incentivar você mais uma vez a ler a bíblia um pouco mais o quanto você lê a bíblia é possível que você esteja me ouvindo e você seja uma pessoa que não lê a bíblia durante a semana e eu quero incentivar você a ler a bíblia um pouco mais e algumas vezes a gente tem até oportunidade misericórdia misericordiosa oportunidade de Deus de passar lá numa das mídias sociais alguém mandou um versículo alguém manda um texto e é possível que nem esses textos, ah é bíblia, é um texto bíblico ah é um texto bíblico, a gente para nas fotos mas não para nos textos bíblicos toda vez que passar um texto bíblico na sua mídia social você proclame ele em voz alta leia ele em voz alta dedique um tempinho e leia, mas é muito mais do que isso eu estou incentivando você a definir para você eu vou ler mais da bíblia todos os dias ler os textos bíblicos essa carta é uma carta que o senhor escreveu através de Paulo, não se sabe ou algum outro autor, não tem definido isso ainda aos hebreus e ela está no texto bíblico porque o Espírito Santo trabalhou junto aos apóstolos, junto aos pais da igreja nos primeiros anos, definirem que esse livro faz parte do texto bíblico canonizado do texto sagrado, porque foi Deus quem permitiu que esse texto chegasse aos cristãos naqueles dias assim como todo o texto do Antigo Testamento como uma intervenção sobrenatural de Deus para a igreja e não só para a igreja, mas para toda a vida humana, vida terrena e o que nós temos nesse texto como em qualquer outro versículo da bíblia é um tesouro que Deus disponibilizou para mim e para você todas as respostas da nossa vida e todas as inspirações que precisamos estão no texto sagrado não há nenhum outro livro na terra que contenha tanta beleza tanta graça, tantos milagres tanto elemento de edificação tanto poder quanto a bíblia para o seu trabalho para as suas emoções para os seus desafios pessoais, familiares não importa qual área para mim e para você eu e você nós precisamos mais da bíblia precisamos ler porque ela é a resposta de Deus é o estatuto eterno é o estatuto do Senhor para o governo do universo e da minha vida eu queria desafiar você primeiro reconheça eu sou uma pessoa que lê pouco a bíblia durante a semana reconheça isso para você mesmo gente, eu leio muito pouco a bíblia e fale isso com Deus Deus, eu leio muito pouco a bíblia segundo reconheça que você vai tomar uma atitude para mudar isso Senhor eu vou tomar uma atitude eu vou mudar isso eu quero algumas mudanças na minha vida eu quero algumas oportunidades que eu vou estabelecer nesse momento nessa oportunidade ou nesses gatilhos eu vou para a palavra eu vou ler a palavra irmão sinceramente eu posso encerrar aqui agora a minha missão de pregar a você está cumprida hoje desperte-se para ler mais a bíblia a ponto de tudo que você pensar o Espírito te lembrar de um versículo a ponto de em qualquer desafio do seu trabalho da sua vida da sua família qualquer desafio qualquer um dos desafios o Espírito Santo te inspirar com o texto bíblico e você não precisa nem mesmo se lembrar de todo o endereço isso está escrito em tal livro em tal capítulo em tal versículo você vai se lembrar principalmente do princípio e é o Espírito Santo que faz isso mas ele só pode atuar dessa forma com legalidade e a legalidade é dentro de mim dentro de você precisa estar registrada a palavra é como eu e você passando na alfândega de um determinado país ou entrando no avião que vai para um determinado país e você ouve alguém falar alguma coisa mas você não entende aquele idioma você não foi comunicado em nada e lá na alfândega o policial diz alguma coisa que você não entendi nada não sei e de repente é algo que pode te levar a ser preso mas você não entendeu o idioma ou de repente é um alívio vai te tirar de uma fila enorme mas você não entendeu o idioma eu e você para entendermos o idioma do reino de Deus nós precisamos ler a Bíblia ler a Bíblia a palavra do Senhor diz que ela vem e habita ela é encarnada em nós então quando nos deparamos com uma determinada situação a gente entende o idioma o Senhor pode vir não temas eis que estou contigo só porque na nossa mente havia um registro e isso estabelece a legalidade do Espírito Santo falar conosco então eu estou ministrando a você nessa manhã que leia a Bíblia e nós vamos começar a ler esse texto de Hebreus e eu queria que você lê esse capítulo primeiro verso primeiro havendo Deus outrora falado muitas vezes olha como é que o autor aos Hebreus começa escrevendo havendo Deus outrora falado primeira coisa que você pode extrair aqui numa um trabalho num processo simples de elaborar de mastigar de ruminar o texto de pensar em torno do texto de perguntar em torno do texto seja alguém diligente que aprende a fazer isso prestar atenção e usar aqueles elementos na sua mente no seu espírito havendo Deus outrora falado Deus fala que coisa maravilhosa Deus o Senhor fala eu sou um Deus que fala ele ele nos fez seres que falam porque ele é um ser que fala Deus fala Deus tem uma voz Deus tem um meio de comunicação desde a eternidade por palavra que coisa interessante e eu posso te perguntar o quanto você ouve Deus falar ah eu ouço pastor eu ouço quando você teme alguma coisa agora eu estou com medo porque isso aconteceu você está ouvindo mais a Deus ou ouvindo mais aos dardos e a sua alma se você é uma pessoa que ouve mais as suas as suas emoções na sua alma ou os dardos os pensamentos os temores o que ouviu na matéria o que ouviu na notícia o que os vizinhos estão falando se o que você ouve e te afeta e te deixa temeroso é mais alto do que você ouve Deus você vai sempre caminhar por falta de fé mas se você ouve a Deus quando você ouve essas ameaças até mesmo da própria alma você sempre tem uma voz mais alta você sempre ouve outra voz mais poderosa do que as vozes desse mundo eu sei filho eu sei filha eu estou cuidando você acha que eu não estou vendo e você começa a desenvolver a sensibilidade para ouvir Deus falar em inúmeras circunstâncias Deus Deus fala e todo aquele que crê no Senhor precisa desenvolver a fé de que Deus fala a fé de que Deus fala com você e desenvolver a sensibilidade em ouvir a voz do Senhor quando o texto diz a palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes perfeitamente capaz de dividir alma e espírito significa eu deixei de ouvir minha alma ou eu consigo identificar que é a minha alma falando mas eu consigo identificar o que é o Espírito de Deus falando em meu espírito Deus fala você pode pedir eu quero ouvir o Senhor falar comigo nessa semana e eu não quero que seja minha alma o Senhor falou que eu estou certo o Senhor falou que eu que estou com a razão o Senhor falou que é isso mesmo eu quero discernir o que é da minha alma e o que é do teu espírito no meu espírito então eu quero ler mais a Bíblia porque ler a Bíblia significa deixar registrado aqueles elementos que não só legalizam o Espírito a falar comigo no plano da vida terrena mas como muda transforma meu ser a palavra é o poder o evangelho a palavra de Deus transforma minha vida eu quero isso Senhor porque está escrito na tua palavra que Deus fala Deus fala eu quero desenvolver o que talvez alguém chame de uma pessoa mais assim mística ou então uma pessoa muito mirabolante que inventa uns negócios religiosos não eu quero desenvolver o hábito de ouvir Deus falar Deus falou comigo porque está escrito que havendo Deus outrora falado significa Deus fala Deus nos criou seres falantes porque Deus fala e Deus tem um propósito com isso o modo de Deus operar na eternidade é através da palavra a palavra é Jesus Jesus é Deus a trindade é a palavra então eu e você precisamos entender mais sobre a palavra e crer Deus o Senhor vai falar comigo eu quero me sensibilizar por isso nós vamos entrar num período de 21 dias de jejum e oração o jejum não é uma troca com Deus o jejum é uma estratégia divina terapêutica científica de eu me tornar mais sensível eu vou me livrando de toxinas eu vou me livrando de distrações e eu vou me concentrando mais meu corpo meu espírito vão se tornando mais sensíveis às coisas espirituais por meio do jejum e eu vou ouvir o Senhor falar comigo coisas nesses próximos dias nessas próximas semanas que vão mudar minha história vão mudar meu rumo eu quero isso Senhor o texto continua dizendo falado muitas vezes ou muitas vezes o autor não tem intenção em determinar qual o número de vezes o Senhor falou ou ele também não sabe o número de vezes está dizendo muitas vezes não ele está dizendo de como Deus opera Deus não para de falar Deus fala o tempo todo muitas vezes o Senhor tem falado e de muitas maneiras isso é maravilhoso o Senhor falou com balão por meio de uma mula o Senhor pode falar usando uma pedra o Senhor pode falar usando uma criança geralmente o Senhor fala usando circunstâncias e pessoas que a gente tem até dificuldade de aceitar se é o cônjuge então mas eu já te falei isso mexe com a gente mas Senhor eu quero estar aberto ao Senhor falar comigo de muitas maneiras eu quero estar sensível e entender que o Senhor fala muitas vezes o Senhor não falou comigo em 1960 não não o Senhor fala todos os dias muitas vezes e eu quero ouvir a tua voz eu estou pedindo oração eu estou pedindo ajuda eu estou até reclamando que ninguém se importou comigo mas eu não vou atrás da sua voz como eu deveria ir comunhão intimidade registrar tua palavra ler a Bíblia e ter registros dos teus decretos dentro de mim mas eu quero fazer isso Senhor porque eu vou começar a ouvir a sua voz o Senhor vai falar comigo e quando eu testemunhar para alguém seja para os meus pastores seja para um ímpio o Senhor falou comigo o que eu continuar testemunhando vai atestar que não foi minha alma foi Deus porque os frutos virão agora o autor continua dizendo assim havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais então o Senhor já deixou registros não é uma coisa que eu invento agora não é uma coisa que ele vai começar a fazer agora ele deixou registros já existe uma história construída o Senhor tem falado com todos nós tem falado com nossos pais o Senhor tem trabalhado o Senhor tem operado não acredite naquele negócio o Senhor calou eu não ouço a voz o Senhor ficou em silêncio o Senhor nunca está em silêncio nunca está em silêncio o Senhor nunca deixa de falar porque a sua palavra que criou todas as coisas tudo que existe foi criado pelo poder da sua palavra tudo que existe expressa a sua palavra os céus manifestam a glória de Deus a palavra do Senhor a vida do Senhor então Senhor eu creio o Senhor já tem história o Senhor tem registros o Senhor tem algo construído e ele diz pelos profetas todo o texto do antigo testamento continua valendo para eu e você entendermos o que Deus falou e registrou aos nossos pais como alicerce como alicerce como vereda como caminho como estabelecendo pilares rocha fundamento não é uma coisa que eu invento agora não é uma coisa que vem agora e você pode ver todas as ideologias das trevas até mesmo religiosas como o próprio islamismo vieram muito depois de Jesus coisas recentes que inventaram ano passado que inventaram década passada estão anunciando como se fossem perenes como se fossem fundamento e são só loucuras de um ser sem Jesus colocadas como ideologia colocadas como lei colocadas como diversidade colocadas como agora é assim a sociedade modernizou agora não essas coisas foram criadas e inventadas pelos homens agora o Senhor já tem falado conosco já tem estabelecido alicerces colunas já tem estabelecido caminhos veredas desde antigamente desde os nossos pais através dos profetas eu não estou tentando uma vida agora Deus não vai inventar alguma coisa agora para mim a palavra me traz o que é solidez a palavra me traz aquilo que é alicerce eu não preciso mais caminhar segundo as minhas emoções eu não preciso caminhar mais segundo o padrão desse mundo eu posso definir que eu vou caminhar segundo o que Deus fala por sua palavra por último veja comigo havendo Deus outrora falado Deus fala e Deus te criou com ouvidos para você ouvir nós estamos incentivando os irmãos a lerem o livro adoração tem aí a disposição para os irmãos leia o livro adoração o livro adoração trata de inúmeros detalhes mas de uma forma muito específica o salmo 115 nos diz gente que não ouve menino que nunca ouve marido que nunca ouve mulher que nunca ouve não ouve não vê não enxerga não consegue a pessoa não consegue a bíblia diz porque tem alguma idolatria nessa vida os ídolos são cegos são surdos são mudos não andam os ídolos são imóveis os ídolos são só objetos físicos simbólicos de espíritos das trevas mas todos aqueles que vivem guiados pelos ídolos seja o dinheiro seja a própria fama seja o que for se tornam iguais a eles não entendem não entendem o evangelho não entendem o reino não entendem Deus não entendem nem a mulher não entendem o marido não entendem os filhos não entendem esse século mas o senhor quer nos fazer entender todas as coisas e a palavra do senhor diz que quando eu e você servimos ou consideramos esses deuses nós nos tornamos como eles tem ouvidos mas não ouve tem boca mas não falam não entendem não entendem nunca estão sempre assim a vida passa não são ativos como eu ministrei semana passada não são sacerdotes o senhor vem e diz que na verdade Deus nos criou para ouvir eu tenho ouvidos para ouvir e o que me impede de ouvir e entender vai cair por terra porque eu vou me tornar uma pessoa sábia eu vou me tornar uma pessoa discernindo eu vou me tornar uma pessoa eficiente uma pessoa eficaz eu vou me tornar uma pessoa que produz eu vou me tornar uma pessoa próspera eu vou me tornar senhor não estou falando de dinheiro estou falando de alguém que em tudo que põe a mão abençoa por meio da palavra por meio de ouvir de deixar os registros muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas versículo 2 nestes últimos dias diga nesses últimos dias a expressão últimos dias olhando de forma científica pela palavra diz respeito a um período entre a ascensão de Cristo e a sua volta o período também chamado período da graça na bíblia tem o nome de últimos dias os últimos dias não virão ainda nós estamos vivendo há dois mil anos o período chamado últimos dias imagina quantos dias faltam do período chamado últimos dias qualquer um pode dizer assim nós estamos no final dos tempos não tem solução não tem recurso não tem volta mais nestes últimos dias diz o autor aos hebreus nesse período e quanto mais se aproxima o fim do período chamado últimos dias mais eu e você podemos e precisamos confiar na voz do Senhor e o autor vem e diz assim nesses últimos dias nos falou pelo filho Jesus quem tu és quem tu és pra mim que tipo de relacionamento eu tenho com Jesus nessa manhã nós vamos batizar essas irmãs que tiveram uma experiência com Jesus ouviram a voz de Jesus estão estudando a palavra de Jesus estão aprendendo a ouvir a voz do Senhor estão tendo a vida e o futuro transformados pela palavra de Jesus pela voz de Jesus como é que eu vou viver esta semana em relação a minha comunhão com Jesus é a minha mente que fala repetindo reverberando as vozes todas dessa mídia dessa sociedade desse tempo ou eu estou ouvindo a voz de Jesus Jesus é uma pessoa uma pessoa que vive e reina que domina sobre todas as coisas governa sobre todas as coisas na verdade tudo que existe foi criado por meio da palavra e Jesus é a palavra eu quero uma semana ouvindo a palavra de Deus eu quero uma semana me relacionando com Jesus porque está escrito que nestes últimos dias ele tem falado por meio de Jesus irmão você não vai demorar muito para ouvir uma resposta daquilo que Jesus diz acerca de qualquer um dos seus desafios vai ser mais rápido do que você imagina a resposta que Deus vai trazer para você entendendo os propósitos de Deus não aquilo que você quer não aquilo que você espera não aquilo que você está pedindo mas aquilo que ele tem para dizer eu me rendo senhor eu quero ouvir pode ser que me doa muito pode ser que me jogue lá no chão pode ser senhor que anule tudo que eu já empenhei tudo que eu tenho pode ser senhor que faça com que tudo que eu tenho de mais valor se torne nada mas eu quero ouvir a sua voz e nos últimos dias o senhor tem falado por meio de Jesus fecha os teus olhos eu quero um relacionamento com Jesus Tchau 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 Obrigado.